Tem 34 processos, 48.500, 34.37, 24.33, 54.67, 2.08.5 e 57.76, 2.000 dígitos 7.6. Requerimento apresentado pela Concessionária Murta Energética S.A. de alteração do projeto básico da usina hidroelétrica Murta, localizada no Rio de Aquitinhonha, no município de Florianel Murta, no estado de Minas Gerais, otorgado pelo decreto de 19 de fevereiro de 2001, contemplando a subdivisão do aproveitamento em dois eixos e o deslocamento do eixo original para o montante. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Em 15 de fevereiro de 2001, firmou o Centro Anel e a Murta Energética S.A., contrato de concessão 10, que trata da exploração da UHE Murta, com potência instalada de 120 MW pelo Prado de 35 anos, otorgado pelo decreto 19 de fevereiro de 2001. Em 25 de fevereiro de 2005, pela correspondência listrada, cumprimentada em 18 de 8 e em 31 de 8 de 2005, pelas correspondências também listadas, a concessionária, tomando como fundamento o disposto na cláusula 4 do contrato de concessão, encaminhou o pedido de autorização de deslocamento do eixo da barragem da UHE Murta para montante, em função dos fortes indícios de inviabilidade ambiental em sua eventual implantação no eixo licitado, conforme mostrado pela correspondência de 15 de setembro de 2005, da FEAM. Em 15 de novembro de 2005, meio de ofício, a SCG solicitou à Procuradoria aparecer jurídicos com a possibilidade de atendimento do pleito, questionando se a alteração das características do aproveitamento feriria o princípio de vinculação ao edital. Em 17 de novembro de 2005, a concessionária encaminhou para o meio de carta para ser jurídico sobre o tema, cujas conclusões são no sentido de não haver qualquer restrição jurídica de atendimento ao pleito. Em 1 de 12 de 2005, a Procuradoria devolveu os autos à SCG para análise dos aspectos técnicos que envolviam a questão para posteriormente fazer seu pronunciamento. Em 23 de novembro de 2006, meio de ofício, a SGH informou à Murta que somente após a conclusão do processo de licenciamento ambiental em andamento na FEAM, seria possível analisar tecnicamente o pleito de alteração do eixo da barragem do aproveitamento de treleta. Em 14 de 3 de 2006, pela correspondência e listado, a Murta solicitou a suspensão temporária da obrigação de implantação do prendimento e de início do pagamento da UBP, até que ocorresse a superação das indefinições existentes. Tal pleito foi atendido pela assinatura do primeiro tema aditivo ao contrato de concessão em 23 de 10 de 2007, que alterou a cláusula sexta, no sentido de estabelecer que o pagamento pelo uso do bem-pulso se daria a partir da operação comercial da primeira unidade geradora ou a partir do início da entrega de energia e objeto do CCAR, o que ocorresse primeiro. Em 25 de 2 de 2007, a concessionária encaminhou, conforme carta, correspondência e listada, na qual a FEAM reiterou que o arranjo atual do aproveitamento teria seguido o coletivo impacto social para o elevado número de famílias atingidas, agravado pela implantação da UHE e Irapé, na mesma região, e informou que estava no aguardo da revisão dos estudos ambientais para o arranjo otimizado, para dar continuidade à análise do licenciamento ambiental da UHE. Assim, a empresa solicitou à ANEL a autorização para a revisão do projeto base para a partição do sítio solicitado em duas usinas, com duas barragens e duas casas de força. Em 16 de 3 de 2007, mediante ofício, a SCG e a SGH informaram à murta que, após o recebimento da revisão do projeto base, faria uma análise conclusiva quanto às modificações impostas pelo órgão ambiental no aproveitamento hidrelétrico em questão. Em 23 de 1 de 2008, correspondência, a concessionária apresentou nova proposta para o aproveitamento do hidrelétrico, segundo o qual haveria o deslocamento do eixo original para a montante da Foz do Rio Salinas, onde seria instalada a UHE Murta CF1, com potência instalada de 85 megawatts, e aproveitando-se a queda remanescente com a implantação de uma nova barragem da E-Casa de Força, UHE Murta CF2, com 30 megawatts de potência, totalizando 115 megawatts. Em 15 de 7 de 2008, por nota técnica, a SGH posicionou-se a respeito da proposta de alteração do arranjo da UHE Murta, recomendando a extinção da concessão e a abertura do processo de revisão do estudo de inventário do trecho do rio Jequitinhonha, entre o canal de fuga da UHE Irapé e o reservatório do aproveitamento hidrelétrico Genipapo. Em 17 de 2 de 2008, correspondência, a concessionária encaminhou para a ciência da ANEL o ofício Supran, de 9 de 12, informando que estava aguardando a aprovação da ANEL do projeto de alteração do arranjo da UHE Murta, para dar continuidade ao processo de licenciamento. Em 20 de 1 de 2010, por correspondência, a concessionária encaminhou, devido às tratativas em curso na ANEL, a manifestação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas Gerais, a respeito da viabilidade ambiental do arranjo atualmente em vigor da UHE Murta. Em 29 de 1 de 2010, no âmbito do processo aí listado, a Procuradoria, pelo parecer 51, posicionou-se a respeito do caso da UHE Itaucara, que enfrentava problemas de licenciamento similares a uso da UHE Murta. O pedido, formulado pela LAIT, sucedido pelo consórcio UHE Itaucara, de divisão em duas usinas do projeto original da UHE, foi acolhido pela diretoria na 33ª reunião pública ordinária de 6 de 9 de 2011, que culminou na publicação do despacho ANEL 3.634. Em 24 de 1 de 2012, a SCG elaborou a nota técnica 36, na qual recomenda acatar o preto da Murta Energética S.A. Em 30 de 1, os processos foram a mim distribuídos. Em 23 de 2, recebi a empresa reunião. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de alteração de projeto que, se reforçada pelas condicionantes ambientais, assim, com base nas razões constantes do parecer 51 de 2010, opino pela viabilidade jurídica da alteração do projeto básico da UHE Murta na forma proposta pela SCG. A Murta S.A. apresentou proposta de alteração do projeto básico da UHE Murta, que consiste em novo arranjo do aproveitamento, com a partição da queda original de 40,3 metros em duas quedas, uma de 33,7 metros e outra de 11,6, cada uma com sua barragem e sua casa de força, cuja soma a potência instalada é de 115 MW, distribuídos conforme a ilustrada, implicando, portanto, em alteração da potência instalada para a menor. A original era 120 MW. No obstante, não há afetação de outras usinas à montante e à jusante. O arranjo faz uso de um trecho não aproveitado da participação de quedas original entre a casa de força de Murta e o reservatório da UHE Genipapo. O empreendimento foi citado sem LP, que era o padrão naquela época, e, no decorrer do processo de ensinamento ambiental, foi objeto de questionamentos relacionados principalmente ao número de pessoas que seriam afetadas, agravado pelos significativos impactos sociais provocados pela implantação da UHE Irapé, que fica próximo ao eixo original definido para a UHE Murta. Por meio da nota técnica 143 de 2008, a SGH considerou ser possível alterar a alternativa definida no estudo de viabilidade de empreendimento solicitado, desde que não descaracterize o seu objeto, que é definido basicamente pelos níveis de montante e jusante. A SGH observou que, no caso entera, a proposta de nova participação de queda, diferente da que foi definida no estudo de inventário e que serviu de base para o estudo de viabilidade e a definição do objeto solicitado, transformando a UHE Murta em dois aproveitamentos independentes, com características diferentes do projeto original. Entretanto, diante da manifestação do órgão ambiental quanto às dificuldades para a emissão de licenças correspondentes para o atual projeto, da manifestação daquele órgão quanto à possibilidade de mitigação dos impactos sociais pela participação do eixo solicitado em dois, e da leitura do item 1.4 do anexo 01D do edital do respectivo Leirão, que abre a possibilidade de autorização nos elementos caracterizadores do empreendimento. Em caso de condicionante ambiental, a SCG, no meio da nota técnica 36 de 2012, considera não haver alteração, não considera não haver na proposta perda do objeto licitado. Este entendimento é definido pela Procuradoria em análise de processo similar a este, o da UHE Itaucara, que, inclusive, foi licitado considerando membro edital da UHE Murta. Procuradoria, pelo parecer 51 de 2010, expressa que, se condicionantes ambientais impõem modificação no objeto original, e sendo certo que o empreendimento em desacordo com as normas ambientais de regência não atende às finalidades públicas que norteiam toda e qualquer atividade estatal, a alteração não somente seria possível como necessária. A Procuradoria defendeu, naquele caso, que, para manter a atual concessão, é preciso que a ANEL imponha a redução do objeto do contrato, de forma que a implantação da usina contemple os condicionantes ambientais, deixando o potencial remanescente livre para inserção em nova licitação. Entretanto, na ocasião da deliberação do pleito, o diretor Julião apresentou argumento sustentando que a concessionária, embora tenha o direito de explorar integralmente o aproveitamento, não teria o dever de explorar as duas usinas, uma vez que, dada a restrição ambiental imposta, os custos adivinhos da exploração seriam majorados sem que houvesse aumento da potência instalada do aproveitamento, com prejuízo à relação inicial entre os encargos e o correspondente retribuição esperada. No caso, em discussão, a empresa informou, quando a recebia em reunião, que só teria interesse no eixo de maior potência. Pelas mesmas razões, apontadas pelo doutor Julião. Acho até que, do ponto de vista do processo licitatório e até da maximização do benefício para o consumidor, como aquele leilão foi feito ainda sob a forma de maior pagamento da UBP. E agora, se bem que no caso vai se transformar em uma PCH, né? É diferente. Então, o que eu ia dizer não serve. Quanto à segunda SCG, a redução da potência instalada pode ser autorizada, uma vez que foi sinalizada a inviabilidade ambiental do eixo original. Por outro lado, recomendou que a concessionária realizasse a revisão do estudo de inventário do Rio G-Quintiônia, no trecho entre a Casa de Força da UHE Irapé e o nível de montante definido para a UHE Genipapo, necessário para a definição dos níveis operacionais dos dois eixos propósitos. Na igual, acho que quando a empresa propôs o arranjo, já deve ter feito, no mínimo, um estudo de inventário preliminar. Senão, não ia propor. Diante do exposto e das ponderações das áreas envolvidas, a concessão do eixo de maior potência deverá ser mantida para a empresa Murta, liberando o outro eixo para outros interessados. Faz do exposto, do que conta dos processos 48.500, os três processos aí listados. Voto por acolher o pleito apresentado pela concessionária Murta Energética S.A., no sentido de autorizar a apresentação de alteração do projeto base da UHE Murta, localizado no Rio de G-Quintiônia, município de Coronel Murta, Minas Gerais, tolgada por meio do decreto de 19 de fevereiro de 2001, contemplando o deslocamento do eixo original para montante e a redução da potência instalada para 85.000 kW. Determinar que o aproveitamento referente ao eixo adicional seja disponibilizado para o público, visando identificar interessados em sua implantação e determinar que a concessionária realiza a revisão do estudo de inventário no Rio de G-Quintiônia, no trecho entre a Casa de Força da UHE Irapé e o nível de montante definido para a UHE G-NIPAP. É o voto. Ah, não, tem mais uma, desculpa. Determinar que, após aprovação do projeto base, seja celebrado o tema aditivo ao contrato de concessão 10 de 2001 para o correspondente ajuste de suas cláusulas. É o voto. Ok, discussão. Essa é uma boa novela aqui. Nossa, do setor elétrico todo, todo, de longa. Foi destravada pelo doutor Julião, então agora as coisas vão andar. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O indivíduo está discutindo uma meia hora aqui esse assunto, que não é possível, que demora tanto tempo a gente não discute ele aqui. Também voto com o relator. Decidiu acolher o pedido do funcionário da Murta Energência, em sentido de autorizar a apresentação e alteração do projeto base da UHE Murta, autorizado no meio de crédito 19 de fevereiro de 2001, quanto ao deslocamento do eixo original para montante e redução da potência instalada para 85 mil kW. Determinar que o aproveitamento diferente do eixo adicional seja disponibilizado para o público, precisando identificar interessados sobre a implantação. Determinar que o funcionário realiza a revisão do estudo de inventário do Rio de Coutinho, entre a Casa de Força da UHE Irapé e o nível montante definido para o UHE Genepapo, que determinada após aprovação do projeto base seja celebrado termo aditivo quanto a de concessão 10-2001 para o correspondente ajuste em suas clausas.